Reportagem que acaba de chegar, Balanço Geral, entra no submundo dos roubos de Rolex aqui em São Paulo. Os relógios de luxo que vão de milhares a milhões de reais. A última vítima da gangue foi o dentista dos famosos Roberto Viotto. A gangue invadiu a clínica onde ele estava com 20 alunos e roubou o relógio dele avaliado em 300 mil reais. Olha a imagem. Primeiro os criminosos chegam de moto, estacionam, param ali. E é ao lado do prédio que eles vão. Um finge ser entregador de comida, está com aquela bag vermelha. O outro está com uma mochila nas costas. Eles estão tranquilos, inclusive levam uma sacolinha como se fosse fazer uma entrega. Alguém pediu um lanche. É mentira. É um disfarce. Olha só, as funcionárias estão ali na clínica e elas recebem a informação agora que se trata de um crime. Ninguém pediu comida, não é um entregador. O rapaz já sacou a arma. Elas apavoradas ficam ali frente a frente com os bandidos. A moça levanta as mãos ali, ó. Só que eles não querem celular, eles não querem carteira. Eles só querem saber se tem alarme. Um fica e o outro vai até o dentista. Olha lá, o dentista está tranquilo. Oi, tudo bem? Doutor, só passa o relógio. O dentista não reage, entrega. O cara fala, se ninguém reagir, vai ficar tudo bem. Estou indo embora. Ó, tem um pessoal aqui, ó, no celular. Acho que eles estavam meio que no intervalo do curso. Olha lá, outra câmera, ó. O dentista, ele não quer saber de reação, ele não quer problema. Ele entrega o relógio. A moça está ali apavorada. Olha lá. O celular estava em cima da mesa. O dentista que pega o celular depois. O bandido não quer, eles não roubam celulares. Eles roubam relógios de luxo. Vai embora, vai embora. Eles saem, voltam para a garagem, pegam as motos no estacionamento e entram no trânsito de São Paulo como se fossem entregadores. Detalhe. Vem cá. Os criminosos sabiam o nome do dentista. Por isso, a polícia acredita que o roubo foi encomendado. Você vai ver todos os detalhes agora na reportagem especial. Ações planejadas. Relógios que podem custar bilhões de reais. Artigos de luxo. Verdadeiras joias. Usados por empresários, médicos, dentistas. Pessoas com dinheiro que trabalharam e conseguiram comprá-los. As que na capital paulista chamam a atenção de ladrões especialistas nesse tipo de crime. Dois assaltantes fingem ser entregadores e chegam à clínica. O primeiro começa a falar e o segundo já entra, apontando a arma e anuncia o assalto. As funcionárias se rendem. Um dos homens revista a mesa delas. Em seguida, faz uma pergunta. As moças apontam para uma sala para onde o criminoso vai. Outra câmera mostra o momento em que o assaltante interrompe uma aula que acontecia no local e chama o dono da clínica, que além de dentista, também é professor e influenciador digital. Em segundos, o ladrão pega o relógio do dentista e vai embora com o comparsa. A vítima teve um prejuízo de 300 mil reais com o roubo. No momento que eu olho, ele já estava do meu lado e falou, está todo mundo rendido lá fora. Eu quero o seu relógio. Eu não pensei duas vezes, todos os alunos assustados. Fiquei com medo da integridade de todo mundo. Tirei o relógio, entreguei, ele pegou e foi embora. Doutor Viotto é conhecido como dentista das celebridades. Já atendeu personalidades como Ludmilla, Zé Felipe, Mari Gonzalez, Gretchen, Eduardo Costa e Kevinho. O pessoal fala que eu sou que nem um vinho. Quanto mais velho fica, fica melhor, mas... O modelo mais caro já vendido de um Rolex pertenceu ao astro de Hollywood, Paul Newman. E foi a leilão por incríveis 95 milhões de reais. Na página oficial, o relógio modelo Submarine da Rolex, por exemplo, sai por quase 70 mil reais. Nós já mostramos aqui no Balanço Geral outras ações da gangue do Rolex. Criminosos que não poupam ninguém e atuam até dentro e fora do maior aeroporto do Brasil. Câmeras de segurança flagram quando uma vítima é rendida. Ele acaba de voltar de uma viagem para fora do país. Está com as malas e recebe ajuda do homem de branco para se acomodar no carro e finalmente voltar para casa. Só que tudo muda em uma fração de segundos. Um criminoso de moto para ao lado dele, anuncia o assalto e pede apenas por um objeto. O relógio de luxo que ele usava. Repare, o homem não pede nem bolsa, nem carteira e muito menos celular. Ele é integrante da famosa quadrilha do Rolex. Por este outro ângulo, o ladrão aparece entrando no estacionamento. Ele já tem todas as informações sobre a vítima. Só aguarda ela baixar a guarda para agir. O crime funciona desta maneira. Um olheiro fica dentro do aeroporto internacional de Guarulhos, prestando atenção em quem desembarca. O trabalho é cuidadoso e paciente. Em seguida, um alerta chega ao próximo comparsa, que está do lado de fora. Esse segundo envolvido continua a seguir o alvo, até chegar a vez do terceiro criminoso entrar em ação e anunciar o assalto. Só que esses criminosos estão atentos cometer um descuido. Não perceberam que também estavam sendo observados, só que pela polícia. Rapidamente, os agentes conseguiram prender três suspeitos. No momento da abordagem, um deles até tentou jogar o celular pela janela do carro e fugir. Mas não deu certo. Mas para onde vão esses relógios roubados? O especialista explica. Normalmente, o chefe desse esquema, o grande líder desse esquema, está na ponta final, no beneficiário final, que é o receptador ou aquele que vai transformar os valores em objetos que têm aparência de licitude, que é o lavador de dinheiro. Uma quadrilha roubava relógios na região da Faria Lima e revendia em lojas caras. Uma das vítimas, um policial. Ele reagiu com disparos, mas nenhum deles atingiu o suspeito. E quando a vítima foi a uma loja especializada comprar o mesmo modelo, encontrou dele à venda. Como nós mostramos, a gangue do Rolex atua em bairros nobres daqui de São Paulo. Os criminosos monitoram as ruas em busca de vítimas bem específicas. Geralmente, empresários que usam relógios de luxo e frequentam bares, restaurantes e aeroportos. O que chama a atenção, impressiona, nesse caso que mostramos no início da reportagem, é que quando os ladrões invadiram o consultório do dentista, foram direto no relógio. Ou seja, estavam monitorando a rotina da vítima. Para quem já foi vítima do mesmo crime duas vezes, fica a angústia. Os bens levados por assaltantes perigosos. Trabalhar tanto e, mais uma vez, ser vítima da falta de segurança. Já que a gente trabalha tanto, eu vim de baixo, para me formar, eu era um segurança de banco, consegui vencer na vida. E hoje eu não posso usufruir do que eu conquistei. Então, se eu puder, eu vou embora desse país. Hans Wilsdorf, precursor da marca, tinha um lema. Os relógios são concebidos para funcionar hoje, amanhã e sempre. Um relógio praticamente indestrutível, mas não foi preparado para os olhares atentos de criminosos que agem na capital paulista. Olha, tá aí, gente. E os bandidos, como disse o Lombardi, eles são treinados. Eles sabem se o relógio é o original ou não. Se o cara trocou, na hora ele fala, não é esse não, dá o original aqui. Os bandidos passam por um curso. Os bandidos que agem roubando relógios caros em São Paulo. E a polícia prendeu recentemente uma quadrilha que estava estabelecida em Taboão da Serra, mas roubavam aqui, roubavam no Rio e roubavam em Curitiba.